oi 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 boa tarde boa boa noite né já seis horas né boa noite a todos aí galera tá aí parecido subir o site bolo no pote aí Pedrão bolo no pote né Pedrão das antigas ó subiu esse site bolo no pote aí ó tem que uns seis anos né Pedro seis anos 2018 mais ou menos teve resultado com bolo no pote satisfação de ver aí Pedrão cheguei para aqui também boa semana nesse mensagem fala Bruno vou pegar mais conhecimento top hoje claro com certeza que herói sempre marcando presença aí tamo junto que herói e pô né que era não tem como né que herói o cara mulher para nós né E aí Pedro Dombrowski é isso aí galera olha só deixa eu fazer um comunicado aqui antes da gente começar hoje é bom bom eu tô com problema na internet aqui hoje entendeu a internet aqui partiu a fibra e tô sentou com a internet ruim hoje então pode ser que deu uma travada ou até que caia mas se cair a gente vai voltar eu tô usando a internet aqui de celular beleza então se tiver algum problema na da conexão aí por favor avisem beleza só dá um toque aí vou até evitar de fazer movimento muito muito bruscos aqui na internet brusco para não ter problema beleza então vamos lá galera bom hoje a gente está entrando na nossa segunda aula dessa sessão que a gente se comprometeu a fazer né então a gente vai ter hoje e vai ter aqui amanhã também mais uma aula amanhã tá é na aula passada no caso na terça-feira foi muito legal a gente falou sobre os assuntos muito interessantes a gente quebrou vários mitos e hoje a gente vai fazer uma coisa mais prática tá a gente vai ter essa aula hoje dividida em duas etapas primeiro evidentemente a gente vai falar um pouco da teoria mas a segunda parte dessa aula de hoje vai ser 100% prática e a gente vai meter a mão na massa beleza para quem não tava aqui ontem é na última no caso como eu disse a gente tá fazendo uma sequência de aulas que o objetivo vai fazer com que você crie o seu blog e consiga monetizar o seu blog certo meu nome é Bruno Medeiros eu tenho esse canal aqui desde 2015 eu sou profissional de SEO e trabalho nessa indústria aí já tem mais de 15 anos beleza é antes da gente começar eu só quero fazer um comunicado um comunicado que muita gente que me acompanha no Instagram inclusive se você não me acompanha no Instagram segue lá Instagram é seu rá que está aqui na descrição o link do Instagram eu sempre coloco muito conteúdo lá e o Instagram uma boa plataforma porque a gente consegue conversar né a gente tem o chat ali a mensagem direta e então a gente consegue trocar bastante ideia ali deixa eu só avisar a galera aqui do consegue fazer isso por favor botar lá no grupo que a gente tá online lá no grupo no grupo da então vamos lá é que que acontece se der uma travada vocês avisem tá gente então muita gente que acompanha lá no Instagram perguntou que eu postei um um print um print não uma foto da da comunidade e o que tipo assim como é que eu faço para ter acesso a sala e tal a comunidade é um grupo que eu tenho desde 2021 desde 2021 a gente formou esse grupo evidentemente esse grupo é pago as pessoas entraram e a gente tem aulas toda semana desde 2021 então tem três anos que toda semana absolutamente toda semana toda quarta-feira a gente tem o nosso encontro e dentro desse encontro eu ensino se ouro lá dentro diversas vertentes da se ou então a gente divide por temporadas né por meses então determinado mês a gente fala de um assunto determinado mês a gente fala de outro então a tem mês que a gente fala de site afiliado outro mês esse ou local outro mês é melhorar backlinks enfim cada mês é um assunto diferente e a gente tem esse grupo desde 2021 amanhã eu vou falar mais sobre a comunidade como é que você vai vai fazer para poder participar beleza é e uma outra coisa também que nós temos caso você queira se aprofundar no conteúdo tem os treinamentos tem o afiliado faixa branca e o afiliado faixa preta basicamente não vou me estender aqui na explicação de ambos mas basicamente ambos vão te ensinar a criar e monetizar blogs sendo o afiliado faixa branca para iniciantes o afiliado faixa preta para pessoas que já são avançadas então basicamente você nunca ganhou dinheiro com blogs nem nada o faixa branca é o seu lugar se você já tem experiência quer se aprofundar o faixa preta é o faixa branca é mais focado em faça você mesmo você meter a mão na massa e o afiliado faixa preta é mais focado é na delegação né mas de criar uma empresa criar uma operação grande então basicamente esse é o recado que eu queria dar então eu tenho esses três produtos tá eu tenho a comunidade que é um grupo basicamente um grupo de mentoria eu tenho o afiliado faixa branca para iniciantes o afiliado faixa preta para quem já tem blogs e já ganha dinheiro com blogs certo agora vamos lá entrando no assunto de hoje hoje vai ser muito interessante hoje a gente vai falar sobre três temas o primeiro é a hospedagem certa que você deve usar o segundo é a ferramenta que a gente vai usar para construir sites e a terceira é como escolher as palavras-chave ou as urls que a gente vai monetizar então esses três assuntos eles são extremamente conectados e eu preciso que você preste muita atenção nesse assunto porque eu tenho certeza absoluta quem tem quem já teve blog aqui quem já colocou um blog não que tenha ganhado dinheiro quem já colocou um site no ar coloca aí eu aí para mim é quem coloquei já colocou um site no ar tipo assim ah eu já tive um site no ar eu já coloquei um site no ar coloca assim eu só para eu poder saber porque a notícia que eu vou dar aqui hoje para vocês talvez ela não seja muito agradável mas você desencare essa notícia como uma coisa boa certo tá ligado quando você tá sofrendo de alguma coisa você tá sentindo uma dor em algum lugar você não sabe o que que é de repente você vai no médico e o médico vai te dar o diagnóstico o diagnóstico tá aí tu puta merda tô com a doença tal mas cara ainda ainda bem né que você descobriu o que que é imagina se você não tivesse descoberto ia passar o resto da tua vida sofrendo aquilo ali sem saber então eu vou logo avisando antes porque 99.9 por cento de chance do que eu falar aqui para vocês vai ser uma notícia não muito muito assim não muito alegre para vocês tá ligado porque a gente vai falar de hospedagem e existe uma espécie de esquema de hospedagem na internet onde muitas pessoas acabam sendo ludibriadas entendeu então é não fiquem tristes com o que eu vou falar aqui fiquem felizes beleza fiquem bem fiquem fei fiquem feliz tá dando aquela travada de leve né que merda e calma aí mas a gente vai mas a gente vai chegar lá boa noite hoje tem suco então suco amanhã amanhã é o e deixa eu dar uma estabilizada aqui deixa eu tentar e deixa eu fazer o seguinte já se eu vou botar aqui o telefone aqui na janela para ver se ele é um garoto respira e esse melhor aqui o sinal aí melhorou o sinal ou deu certo boa e pronto e aí foi galera voltamos e confirmei para mim é isso tá ok vou até botar a câmera aqui e coloca aí voltou boa isso aí é outro que a internet peguei peguei o outro celular aqui botei aqui no outro celular agora vai ficar bom porque meu telefone tá sem aí agora vai ficar bom vai ficar bom vou deixar dar uma estabilizada aqui que eu tô sem sinal cara me enterraram de cabeça para baixo irmão a internet do cabo parou de funcionar a internet do celular não tem sinal caraca meu irmão você não sabe como é que é ruim sair para mim eu que tô tipo vindo da Tailândia onde a internet é absurda aqui no Brasil a internet é horrível é horrível e é mesmo vamos resolver esse problema agora vai dar uma estabilizada em e pronto e se travar continua porque nós tá perdendo os dados para quem tá assistindo é só uma pausa boa e aí deu uma limpada com a camisa e pronto é só deixar uma estabilizada a gente já volta a beleza eu acho que foi né deu uma estabilizada né e deu uma estabilizada né boa e aí agora vai não agora agora o telefone tá com o sinal cheio aqui tá com bateria vai porra infelizmente né tem essa pausa aí mas beleza vamos lá é vamos primeira coisa que a gente vai ver aqui são é hospedagem certo a hospedagem é uma coisa que é muito providencial nesse processo para a gente poder conseguir ter um blog profissional tudo que eu vou falar aqui gente é profissional beleza é a mais bom Bruno eu tenho outras maneiras de fazer isso e tal para existem milhões de maneiras mas nenhuma delas é profissional o que eu vou falar aqui é a profissional você é hospedagens hospedagem é como se fosse o é onde o teu site vai ficar sabe é como se você alugasse um terreno e você construísse a sua casa nesse terreno certo então todo o site toda todo o site tem que ter uma hospedagem e sem hospedagem não tem site não tem site é onde você vai construir sua casa quando você coloca quando você fala vou construir o meu site você vai construir ele dentro de uma hospedagem precisa de ter a hospedagem não tem como não ter a hospedagem beleza não tem como agora ficou bom amém não tem como não ter uma hospedagem certo e a hospedagem existem alguns tipos de hospedagem tipos de hospedagem certo basicamente existem três tipos de hospedagem três a compartilhada ou shared hosting que é o nome a vps que é acho que é melhor eu mostrar mais fácil eu mostrar aqui e eu vou mostrar aqui vai ser mais fácil e o que eu escrevi ali bom chariot hosting e olha só presta atenção que eu vou agora tá uma bala internet esquece é basicamente a gente tem três mas esses dois aqui que interessa para gente a dedicada não faz tanto sentido para gente porque é muita potência tá ligado tecnicamente a gente tem esses três aqui a o chariot a vps e dedicado mas dedicado é só para grande site mega sites que não vem ao caso a gente falar deles então vamos focar basicamente aqui nesses dois na 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 compartilhada e na vps e a compartilhada é a hospedagem mais popular é a mais comercial a mais comum certo a hospedagem compartilhada por isso que eu falei no começo quem tem site provavelmente a hospedagem que você usa é uma hospedagem desse tipo aqui compartilhar qual que é a diferença dos dois qual que é a melhor qual que é a pior e porque a hospedagem compartilhada veja bem aqui no desenho a gente tem um servidor certo e a gente tem vários sites dentro desse servidor isso significa que você está deixa eu ver se consigo aumentar essa imagem aqui isso significa que você está compartilhando o seu servidor você tá compartilhando um espaço é como se você tivesse alugando um quarto dentro de um apartamento imagina tem um apartamento e você tem um quarto dentro dele é o caso aqui da hospedagem compartilhada certo então todos os sites que estão dentro desse servidor no caso desse apartamento eles vão compartilhar entre eles tá todo mundo dentro do mesmo lugar o que que acontece aqui dentro da sua hospedagem caso você necessite caso você necessite da potência de servidor vão fazer essa referência com a partir do apartamento usar o apartamento inteiro você não tem condições de usar todo o potencial desse apartamento por exemplo você tem o seu quarto mas a sala tem outras pessoas utilizando o banheiro tem outras pessoas utilizando a varanda tem outras pessoas utilizando se você quiser se você quiser usar a cozinha aí alguém tiver usando a cozinha você vai ter que fazer o que vai ter que esperar essa pessoa acabar de usar a cozinha certo não é isso você tá dividindo você tá você tem um quarto dentro da casa tem um quarto quarto dentro do apartamento então isso automaticamente reduz o seu potencial você tem menos menos coisas para poder usar no caso do servidor você você perde você você perde o potencial de uso da máquina porque tipo a máquina pode estar ocupada entendeu ocupada com outros sites que também estão dividindo aquele servidor então determinadas muitas vezes eu posso querer utilizar o servidor e o servidor calma aí que eu tô ocupado eu vou primeiro atender aqui o a o b depois da minha sua vez e você tem que ficar esperando certo o que que isso causa na prática isso causa uma lentidão para o usuário final porque às vezes o usuário vai acessar seu site e ele tem uma instabilidade o seu site ele pode carregar rápido como ele pode carregar lento porque pode estar ocupado a máquina a máquina a máquina pode estar ocupado com outras coisas quando você faz uma requisição que você entra aqui ó Bruno Medeiros ponto o meu vai carregar lento que a minha internet tá merda quando você entra aqui e ele fala assim pô ele vai demorar para responder o servidor vai demorar para responder certo servidor vai demorar para responder porque ele tá ocupado com outras tarefas de outros sites que também estão hospedados dentro desse mesmo servidor deu para entender gente a hospedagem compartilhada ela tem essa característica segundo ponto o segundo ponto é que se algum desses sites aqui estiver cometendo alguma infração com o Google você também é prejudicado de tabela porque todos esses servidores aqui todos esses sites aqui eles compartilham do mesmo endereço de IP certo e compartilham o mesmo IP Bruno o que que é o IP é uma sequência de números é uma sequência de números e determina o endereço do seu site então o seu site ele é reconhecido pelo Google através dessa sequência de números que é o IP certo se eu entrar aqui ó botar aqui cmd e eu botar ping Bruno Medeiros s o.com.br esse daqui é o meu é porque esse aqui é IPv6 esse daqui é o meu endereço que o Google consegue descobrir onde que eu tô tá ligado não tá aparecendo número aqui aqui porque eu uso uma outra tecnologia mas esse aqui é o endereço certo então o que que acontece deixa eu botar aqui um outro aqui para não ficar um exemplo e eu tenho site aqui outro site ó isso aqui é um outro site é certo então esse endereço que tem aqui esse endereço ele é compartilhado com outros então quando alguém dentro dessa hospedagem cometer algum tipo de deslize com o Google que tipo de deslize é uma pessoa poderia cometer bro site adulto tá ligado site adulto pode ter um site adulto ele compartilhando tem um exemplo aqui que eu uso bastante que é esse site aqui ó review café que é um site muito massa cara esse site é um site muito massa é um site que faz review de várias paradas de café é nos últimos tempos ele teve uma uma queda muito brusca e eu tava analisando a gente tem essa ferramenta aqui que é o reverse IP lookup onde você coloca aqui o domínio ou coloca o IP e ele consegue te entregar é todos os sites que estão compartilhando essa mesma hospedagem certo e quando a gente entra aqui ó a gente vê aqui ó o adultlink.com é um site adulto tá ligado seu site adulto eu não vou abrir aqui porque senão o YouTube vai dar merda é boa lupa que botar o o IP né para aparecer aí por quatro aqui ó tá vendo esse aqui é um site adulto mano que tá compartilhando do mesmo servidor esses sites aqui todos eles estão dentro do mesmo servidor do review café olha aqui ó aqui tá o review café então para o Google quando o Google vai analisar a vizinhança do review café ele coloca todos esses sites aqui ó se esses sites cometer algum tipo de deslize e se ele colocar se ele cometer algum tipo de deslize o que vai acontecer é que vai respingar para o review café você quer dizer que se eu fizer isso daqui automaticamente o Google vai me banir não mas é um forte indício dele simplesmente ignorar o trabalho que você tá fazendo é ele simplesmente faz assim ah quer saber tá vindo desse IP aqui esse p ele já não é um cara que tem uma 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 reputação muito boa entendeu e você acaba pagando por tabela acaba sendo prejudicado por tabela tá entendendo então você acaba sofrendo desse possível problema desse possível problema certo então para gente ter um trabalho profissional hospedagem compartilhada não serve presta atenção que eu vou falar vou até mudar a câmera aqui presta atenção a hospedagem compartilhada não serve mano não serve não é um trabalho profissional não serve não serve definitivamente não serve ela tem um tempo de resposta muito alto porque pode acontecer esse congestionamento e você pode pagar por tabela o erro de outras pessoas certo você não vai arriscar teu projeto numa situação dessa mesma coisa que vamos voltar para a referência lá do apartamento tem teu apartamento tá lá dentro do quarto e aí tem alguém fazendo uma festa lá dentro do apartamento tá vendendo droga tu nem sabe tu só tá no teu quarto de boa daqui a pouco a polícia bate lá olha você vai receber uma denúncia que tá tendo venda de drogas aqui dentro do apartamento irmão vai todo mundo para delegacia ah mas eu não tenho nada a ver com a festa eu só moro dentro desse quarto não quer saber irmão você vai na delegacia até você explicar que narinja e porco não é tomada irmão acabou tá ligado tu vai ter que vai segurar um pepino a mesma coisa acontece olha aqui ó o que que a gente tem aqui tem site de cassino cassino bingstar cassino online isso aqui não são coisas boas vista pelo google tá ligado então a hospedagem a hospedagem compartilhada ela definitivamente não serve pô Bruno mas eu já tenho meu site lá meu tira porque a vps esse outro tipo de hospedagem que trabalha de uma maneira diferente aqui a gente tem um servidor e todo mundo junto na vps não você tem o seu servidor onde você coloca o seu site só você é como se você tivesse o apartamento inteiro se você tem os a o seu site lá dentro e você não tá usando a máquina tá parada ela não tá desgastando é diferente daqui daqui se ela tiver parada outras pessoas estão utilizando por isso que o nome é compartilhada pô Bruno por que que a compartilhada ela eu só quando eu procuro no YouTube eu só encontra compartilhada é óbvio por causa disso aqui ó e são os maiores programas de afiliado que existe na internet hospedagem de site a hostgator por exemplo que é uma das mais bem pontuadas em todos os reviews de internet é porque ela paga mais por é 175 reais por indicação é um dos nichos mais concorridos é um dos nichos mais concorridos da internet porque é uma coisa que gera muita grana tá ligado gera muita grana então muitas pessoas que são produtores de conteúdo não são profissionais são produtores de conteúdo eles produzem conteúdo para ganhar dinheiro então você vai entrar no YouTube vai procurar sem qualquer melhor hospedagem o cara vai te indicar uma hospedagem que ele ganha mais porque ele não é profissional ele é produtor de conteúdo eu não sou produto aliás eu sou produtor de conteúdo mas eu sou profissional eu trabalho de forma profissional eu faço um trabalho profissional por isso que eu não indico estas merdas porque nenhuma delas serve para nada pode classificar na categoria opinião de esquerdista não serve para nada não serve se serviço eu falaria cara compra mas não mano a hospedagem que eu vou falar para vocês usarem o programa de afiliados é uma merda não paga nada entendeu não paga nada a VPS paga nada de de afiliação diferente daqui de uma hostgator da vida que paga 175 reais por indicação tá ligado é muita grama 175 25 vendas quatro mil reais mano é bastante grana entendeu agora aqui na VPS como eu expliquei a gente não tem esse problema a gente vai pegar um servidor o servidor vai ser teu e você vai ter um IP só seu só vai ter o teu site ali dentro não vai ter outro site você não corre o risco de de ter alguém ruim nessa vizinhança e prejudicar teu trabalho e você também não tem o problema de quando o seu usuário quiser acessar você tem um problema de alguém tá utilizando e causar algum tipo de lentidão dentro do teu projeto beleza não tem esse problema eu já vi aqui que tem algumas pessoas aqui que são muito espertas né que falam lá na contábil só tem um site ele tá horrível ali usando o vps eu instalei o cpeno na vps você compra vps na vulto não compre na contábil bom é o problema não é a vps não é a vulto nem a contábil não é isso o problema é o cpeno tá ligado é contábil não trabalha com kvm espero que o Bruno explique isso eu tenho indicado próprio e faço minhas vps ela trabalha muito bem eu uso virtualizador neles beleza isso é outro nível um outro nível de conhecimento uma parada muito mais avançada que não é para todo mundo mas a contábil tem rede ruim nossa como baseado em que que a contábil tem rede ruim um site meu já caiu porque a hospedagem pegou vírus preços ótimos a rede deles é uma das piores do Brasil nossa mano por serem baratos o vps da contábil tem muito muito pessoal nossa eu nunca vi tanta besteira de uma vez só se mandar um e-mail de uma vps contábil nossa senhora eu nunca vi tanta besteira de uma só vez cara me desculpe lojas informática rj mas eu nunca vi cara bom eu vou dar a explicação aqui eu espero que você entende não leve para o pessoal tá ligado eu realmente espero que o que eu vou te falar aqui você entenda como é uma informação extremamente valiosa e você mude seu conceito certo porque tudo que você falou aí não tem base tá ligado tudo que você falou não tem nenhum tipo de base tudo que você falou aí não tem nada a ver você confundiu muitas coisas que não tem nada a ver não tem nada a ver vamos lá como que a gente vai definir se uma vps é boa ou se é ruim lembrando eu não ganho nada eu não ganho nada eu não ganho absolutamente nada para falar isso aqui que eu vou falar nada 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 eu não quero que você compre aqui no meu link eu não quero que você não uma você entra lá no sai você compra você configura e você faz tá ligado é no não não tem não tem nada você tá ligado é você empresa e eu vou citar alguns nomes pelo fato de que eu tenho que citar alguns exemplos não quer dizer que o que eu vou falar para vocês seja verdade absoluta e você tem que usar essa não 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 você pode usar qualquer uma que seja dessa categoria aqui vps por conta desses benefícios que eu falei para vocês beleza bom a gente tem algumas empresas aqui eu uso atualmente aqui eu uso atualmente eu uso atualmente a contábil eu contábil a contábil ela é uma empresa que ela é alemã a internet também lenta para carregar aqui gente vai ter que ter um pouco de paciência a contábil é uma empresa alemã certo eu já conheço a empresa há muito tempo o problema é que por ela ser alemã por ela ser alemã e ela não tinha servidores na américa então pelo fato de o servidor está na américa ele tinha um tempo de conexão muito lento para os usuários do brasil mas olha só olha só espero que esteja ainda loja de informática e espero realmente que essa informação mude a sua visão tá ligado porque você falou uma coisa que não é verdade então o tempo de conexão ele é muito longo porque o usuário ele quando ele acessa daqui ele tem que ir lá na europa e trazer essa informação certo então isso é um problema é um problema porém recentemente cerca de três anos atrás eles lançaram servidores na américa a contábil ela tem que é contei bom nome né mas a conta falar portuguesado ela tem servidores na américa hoje e a maneira de resolver esse problema de latência não interessa a hospedagem se resolve com isso daqui ó cdn qualquer uma que você utilizar que você não tiver uma cdn você vai ter problema que que é uma cdn cdn significa conta delivery network que é uma rede de distribuição de conteúdo o que que essa ferramenta faz essa essa ferramenta ela faz uma cópia do teu site em diversos lugares do mundo então quando uma pessoa tenta acessar o seu site ele consegue acessar o site uma cópia desse site que essa ferramenta fez ao redor do mundo diminuindo assim o tempo de resposta tá entendendo então o meu servidor olha que eu servido aqui esse exemplo né esse servidor ele tá aqui no oriente médio né aqui na ásia central aqui pelo que parece né ele tá aqui e daqui ó ele tem uma cópia você tá vendo que ele tem uma cópia na europa ele tem uma cópia na américa do norte ele tem uma cópia na américa do sul ele tem uma cópia aqui na ásia no sudeste asiático tem uma cópia aqui na na rússia né então quando o usuário tá no brasil ele consegue acessar a cópia que foi feita através dessa ferramenta e isso diminui diminui o tempo de carregamento porque o usuário não precisa de ter aqui porque eu não sei se vocês sabem internet no mundo ela é através de cabo né fibra ótica ele não precisa de ir lá na europa ou lá na ásia onde quer que esteja o servidor para poder carregar as informações tá entendendo então isso é uma ferramenta que é obrigatória dentro desse processo a vps trabalha em conjunto com isso daqui certo então você tenta a vps ela vai estar num lugar né o ideal é que ela seja na américa por isso que eu falei da contábil porque contábil tem servidor na américa e você vai ter uma cópia tipo em são paulo tá ligado tem uma cópia porra em fortaleza tem uma cópia no rio de janeiro então quando o usuário que tá em são são paulo tenta acessar ele automaticamente ele consegue acessar não tem um servidor que tá lá nos Estados Unidos não tô servidor que tá lá na Europa ele acessa uma cópia que tá perto dele então isso faz com que carregue mais rápido tá entendendo então esse é o primeiro ponto esse é o primeiro ponto o segundo a a contábil ela tem uma um ip sujo o que que o ip sujo mano como assim você tem uma coisa que é só tua não tem nenhum outro site como assim um ip sujo tá ligado o ip sujo só tem você e a o e-mail da vps cai direto para o spam claro que cai ela não é uma ferramenta de e-mail o e-mail é outro tipo outra bota batida outra parada a vps não tem e-mail não tem e-mail não tem e-mail para usar e-mail a gente precisa de uma outra ferramenta que no caso tem várias o que eu uso essa daqui vocês estão vendo o zorro entendeu então a gente o gerenciamento dos e-mails não é feito pela mesma empresa é feito por uma outra empresa então o zorro é gratuito tudo isso aqui é gratuito a cdn é gratuito que é cloudflare o zorro é gratuito é gratuito e aqui ele faz o gerenciamento de e-mails eu tenho esse e-mail aqui tem mais mais de porra 10 anos tá ligado tem mais 10 anos e meio aqui é o e-mail com meu nome com tudo isso não é da hospedagem não é da hospedagem certo isso aqui não é da hospedagem eu só vou fechar aqui porque a internet tá muito lenta como é que tá demorando para carregar tô usando celular beleza então a gente precisa para poder fazer isso aqui funcionar a gente precisa de um combo a gente a gente precisa da vps que é o nosso servidor a gente precisa da 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 cdn e eu uso a cloudflare é gratuito beleza que é gratuito e a gente precisa de um servidor de e-mail que no meu caso eu uso o zorro que também é gratuito beleza eu uso essas ferramentas aqui você precisa disso daqui tá ligado você precisa para fazer a coisa de uma forma profissional agora Bruno quanto que custa o servidor vps mais barato que o e o lixo da compartilhada mais barato que o lixo da compartilhada certo porque olha aqui se a gente entrar aqui na contábil a gente tem por cinco dólares por mês que dá 25 reais uma máquina com 4 cpu 6gb de ram e 100gb na vps o que conta é a potência da máquina quanto mais memória ela tiver quanto mais armazenamento tiver e mais processador a contábil ela tem o melhor custo-benefício se você comparar com qualquer outra ferramenta de vps ela que tem as máquinas mais potentes pelo custo mais barato certo então se a gente comparar por exemplo com a vultor que é uma outra ferramenta qualquer uma dessa vai servir gente tá eu não quero falar para ela comprar essa não uma vultor digital ocean contábil linode qualquer uma dessas já não ter o problema mas a gente vai ver aqui que se eu quiser uma máquina com dois cpu com dois gigas de memória 15 dólares enquanto na contábil quatro cpu com seis gigas de memória cinco dólares então ela é mais barato tá entendendo ela é mais barato beleza então você tem eu vou deixar aqui algumas opções para vocês vou deixar algumas opções de vps que eu já usei e que eu conheço ó você tem a contábil você tem ali no de também é boa você tem a digital ou 100.com você tem a vultor.com eu durante muitos anos eu usei a vultor durante muitos anos eu usei a vultor usei a vultor de precisar uns oito anos a gente mudou para contábil tem uns três quatro anos quando eles lançaram servidor no na América mas eu sempre usei a vultor tá ligado sempre funcionou digital ocean resolve também tá ligado é resolve linode também eu já usei do contábil qualquer uma dessa daqui serve tem várias outras no mercado é só você procurar por vps eu usaria tipo assim ou a contábil ou a vultor que acho que recentemente eu utilizei tá ligado mas digital ocean linode também são muito boas IP suja porque um entra e sai direto então você vai pegar o IP que já foi usado em vps de xixi lá pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu trabalho com isso há 15 anos eu nunca vi sei que você tá falando eu nunca vi isso daí mano eu nunca vi nenhum projeto ser prejudicado porque eu peguei o IP que é sujo de alguém eu nunca ouvi falar disso nunca ouvi nunca ouvi ninguém falando a primeira vez novidade para mim é migrar todos os meus sites compartilhados para vps foi melhor investimento que eu fiz até hoje aí eu me quero expor dando aula Bruno você cria um novo serve para cada site contratando um plano maior não um servidor bota vários sites lá dentro beleza então olha só é bom conseguiu entender isso daqui gente para poder a gente ir para outra parte esses planos são para um único domínio não Felipe você pode botar quantos domínios quiser pode botar quantos sites tu quiser e a vps ela funciona diferente da compartilhada porque você pode aumentar conforme tu quer usando entendeu você pode ir aumentando você pode ir aumentando tipo eu contratei esse plano aqui mas eu quero mudar tu vai lá e você paga por hora tá isso aqui você paga por hora você não paga por mês vai por hora você paga por hora de uso da máquina então você consegue aumentar e diminuir a hora que você quiser eu quero aumentar eu quero diminuir você pode ir aumentar diminuir aí eu quero fazer um lançamento alguma coisa aumenta e depois diminui tu tem controle total do servidor coisa que na compartilhada você não tem beleza é o CDN o Google rastreio eu consigo achar o IP de qualquer site um no Cloud Ferro ou loja de informática vamos fazer o seguinte me bota uma solução então me fala uma solução Qual que é a boa Qual que é a boa porque tipo todas são ruins a CDN é ruim eu uso a parada há mais de 10 anos eu tenho resultado tenho muitos resultados tem vários sites posicionados tem muita coisa tem vários clientes posicionados coisas incontestáveis eu vivo no meio onde todo mundo tem resultado e ninguém nunca falou isso aí que você tá falando é a primeira vez que eu vejo me fala aí qual é o teu resultado para você poder afirmar isso daí me mostra um resultado teu que para cada um que você mostrar vou mostrar 10 mil vamos fazer assim com minha com minha hospedagem ruim com a CDN ruim com tudo ruim e você coloca o teu bom vamos botar assim vamos fazer assim você coloca aí eu coloco aqui a gente tá na Live eu posso abrir a qualquer momento aqui qualquer projeto vamos fazer assim eu abro o projeto aqui eu entro aqui ó no meu painel que tem centenas de sites eu abro aqui no painel e aí a gente vê aqui eu abro qualquer um desses sites aqui que tem resultado que tudo usa isso aí que você tá falando que não funciona beleza vamos fazer assim eu deixo a galera escolher aqui qualquer um dos sites que a gente tem cadastrado aqui e olha que tem bastante aqui tudo é site só não vou te dar muito grande spoiler aqui para galera não ver isso aqui tudo é site beleza eu sai com resultado usando o que não funciona para cada um que você abrir eu abro 10 aqui beleza até o final da Live tá lançada e o desafio é porque meu irmão para ficar dando para arrumar problema para a gente sair a gente vai botar no manual do cagalhão tá ligado no manual do cagalhão é desculpa irmão porra se o Google vai descobrir se botar na CDN se ele vai descobrir se botar na VPS Qual que é a solução me dá uma solução então que eu acho que eu desconheço e é me fala aí me fala aí beleza então galera é vamos lá para a nossa para continuar aqui então esse aqui é o primeiro item que todo mundo que tiver na na hospedagem compartilhada vai sofrer esses problemas entendeu o tempo de carregamento ele é um fator que é muito importante no posicionamento porque o tempo de carregamento ele afeta diretamente a experiência do usuário tudo que afeta a experiência do usuário é crítico para o Google tudo e o tempo de carregamento é uma parada muito ruim você pega um site às vezes e esse site ele leva por exemplo é sei lá 10 segundos para carregar a gente já pegou consultoria que tipo sai tinha 35 segundos para carregar para caramba 35 segundos imagina pegar um celular tu abrir o site fica 35 segundos com a tela branca esperando aqui tá entendendo o site para aparecer é uma parada tipo assim o cara vai sair tá ligado e quando o usuário sai do site precocemente o Google vai entender que aquele site não tá entregando o que que ele precisa por exemplo cheguei aqui e coloquei aqui ó melhores churrasqueiras e cliquei aqui melhor churrasqueira aí o site carrega 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 e não vai aí o cara quer saber mano cliquei aqui em voltar e pronto o Google consegue entender isso daí da seguinte maneira o conteúdo apresentado não foi bom o suficiente porque o usuário clicou e saiu como que o o Google sabe disso o Google armazena cookies de tudo então ele sabe quando o usuário concluir uma ação dentro do site então quando você tem tempo de carregamento alto afeta a experiência dele então ele pode entrar no teu site nem ver o conteúdo e sair e aí quando ele sai o Google vai falar assim pô esse site não é bom ou pior o próprio Google pode o próprio Google pode acessar teu site que o Google acessa teu site e ele vê que o site está demorando e ele vai sair então quando você usa hospedagem você corre o risco de isso acontecer com mais frequência porque em determinado momento que o usuário vai acessar teu site e ele opa calma aí tem uma fila aqui tem um monte de gente na frente aí ele fica esperando 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 e isso prejudica isso não é um trabalho profissional beleza com a VPS você não tem esse problema não tem esse problema porque você consegue extrair mais do que desempenho beleza então esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender a a hospedagem agora o segundo o segundo ponto que a gente vai ver aqui é a plataforma que a gente vai utilizar para a construção do site beleza eu tenho um vídeo no meu aqui no YouTube que muita gente muita gente tem dúvida tá ligado é ser um dos vídeos que mais tem engajamento e mais tem perguntas e mais tem dúvidas que é a galera que tá começando a construir site construir blogs é que não tem conhecimento técnico da ferramenta nem nada procura soluções tá ligado e procura ferramentas como tipo o índice o índice é uma ferramenta que é bem popular procura tipo Builderall entendeu o índice o índice Builderall acho que tem uma que é Uber Flow o nome também Uber Flow tem várias ferramentas dessas que entregam site sabe que na visão do leigo é uma ferramenta muito boa só que essas ferramentas elas não são profissionais elas não são profissionais porque que elas não são profissionais primeiro você não tem controle do servidor para começo de história você não tem então tudo aquilo que a gente falou aqui anteriormente essas ferramentas elas vão pegar essas ferramentas elas são conhecidas como ao em um então todas as ferramentas que se encaixam nessa categoria ao em um elas não servem elas não servem você não vai ver um site profissional feito no índice bem posicionado a Bruno mas eu vi um site do fulano que tá posicionado irmão ele pode posicionar porque quem posiciona não é o Google quem posiciona teu concorrente se você tiver no mercado que a concorrência é muito baixa você vai posicionar mas você não tem um trabalho profissional você tem um trabalho amador se você quiser posicionar por como funciona essa palavra aqui ó como funciona o sistema digestivo das formigas é óbvio que vai posicionar teste escrever um papel de pão indexar no Google vai posicionar ninguém quer saber que isso daqui agora quando você entra para palavras que são palavras lucrativas palavras que dão dinheiro tipo lá o melhor churrasqueiras por exemplo melhores churrasqueiras a melhores Whey Protein tá ligado aí irmão o negócio muda de figura o negócio muda de figura porque aí vão ter outras pessoas que vão estar fazendo e não voltar usando isso você nunca vai conseguir encontrar nenhum desse site nenhuma dessa plataforma nem do weeks nem do Builderall nem do Uberflow posicionado para termos importantes dentro do mercado você não vai ver isso porque é impossível isso acontecer eu dou eu pago 10 mil reais para quem me trouxer uma palavra comercial de alta competitividade que esteja posicionado no site do weeks da Builderall qualquer um pode me mandar lá no Instagram inclusive se você não segue lá no Instagram segue aqui no Instagram vou até botar aqui ó Instagram o ponto com barra é seu raça me manda pergunta que eu faço um pics na hora de 10 mil reais sério mesmo tá gravado aqui é a minha palavra 10 mil reais é eu pago tá ligado para quem me mostrar um site em primeiro colocado uma palavra comercial de alta concorrência com o weeks com Builderall com Uberflow com qualquer outra ferramenta que seja ao em um ano isso não tem como porque é todas essas ferramentas elas pecam e muito em uma coisa que é muito importante para o Google que é a experiência do usuário o código dessas ferramentas são muito sujo a página é horrível é fora dos padrões profissionais ela não serve ela não serve não serve não serve não serve então a ferramenta que você precisa utilizar para ter um trabalho profissional é o WordPress o WordPress é a ferramenta mais acessível ó mais acessível e acessível é acessível para leigos em tecnologia o Bruno e se eu e se eu falar e se eu fizer aqui agora uma e seu eu sou desenvolvedor eu quero desenvolver uma plataforma que ela consegue ser mais rápida e melhor do que o WordPress é possível é possível é possível agora tem necessidade não tem necessidade não tem necessidade eu já vi muita gente muito programador que entra nessa pira e o cara perde tipo meses tá ligado lá desenvolvendo a parada não sei que para meu irmão não é necessário não é necessário não é necessário eu vou te falar exatamente o que você precisa aqui com o WordPress maneira rápida simples e fácil não é necessário vai ter um desempenho melhor pode ser que sim mas esse desempenho que você vai ganhar não vai não é compatível com o tempo que você vai gastar desenvolvendo isso tá ligado não é se você quiser é se você quiser é desenvolver beleza ok sou desenvolvedor eu quero gastar três meses fazendo uma plataforma mas isso não é necessário para você fazer o que a gente tá falando você quer um blog monetizar não é necessário eu trabalho há mais de 10 anos eu nunca tive uma plataforma própria e sempre usei o WordPress e sempre gerei resultado por depois e a maior parte dos sites que tem resultado eles são feitos em WordPress então não precisa hoje press é mais do que suficiente ele é acessível para leigos em tecnologia e o melhor de tudo de graça o WordPress é uma ferramenta gratuita tá ligado ele é gratuito vocês sabiam diz que o WordPress é gratuito o WordPress é uma ferramenta 100% gratuita porque o WordPress é o WordPress é uma ferramenta que ela faz parte de uma categoria que chama open source é uma ferramenta de código aberto ela é sustentada por um grupo uma comunidade que acredita que as ferramentas não não deveriam ser cobrados certo então tem um grupo uma comunidade muito grande que faz isso mano uma comunidade muito grande que movimenta isso que mantém como que as pessoas ganham dinheiro com o WordPress é tá vendo aqui é uma comunidade é uma comunidade uma comunidade gigante então tem vários desenvolvedores que fazem atualizações que desenvolvem soluções que desenvolve ferramentas para o WordPress então ela é uma ferramenta que ela é extremamente atualizada ela extremamente atualizada vamos falar de plugin sim extremamente atualizada por pelo fato de ter toda essa comunidade trabalhando basicamente de graça para ferramenta então se tiver qualquer coisa você vai se tiver qualquer atualização no Google qualquer adaptação tu pode ter certeza que a primeira plataforma que será atualizada é o WordPress então não existe a possibilidade de não usar o WordPress se você quiser usar uma plataforma que você mesmo desenvolveu mano é contigo eu não recomendo e não tem necessidade o WordPress e ele é de graça como que funciona aqui dentro tu vem aqui e você consegue baixar o WordPress pronto clicou aqui baixou pronto tu já tá com a ferramenta tá ligado já tá com a ferramenta do WordPress já pronta certo e aí o WordPress ele trabalha com a ferramenta que são temas eu até deixei preparado aqui vou até dar um spoiler aqui de um projeto que a gente tá fazendo mas não tem outro jeito ignorem completamente por favor o domínio tá eu só tenho esse WordPress aqui que é tipo assim eu tenho esse WordPress porque eu eu vou fazer aqui na prática do jeito que eu falei eu vou fazer com vocês né o como que deve ser a construção do site então eu preciso de um domínio para mostrar para vocês e esse daqui é um site que é outra pegada tem que fazer um site de harmonização facial um site de harmonização a harmonização facial em BH é um site local não tem nada a ver eu só vou criar aqui porque é o único que eu tenho aqui acessível agora Beleza então vou entrar aqui e vou te mostrar exatamente o que que você precisa configurar e deixa eu só entrar nele aqui gente e vou mostrar exatamente passo a passo aqui do que que precisa é ridículo de fácil mas é ridículo de fácil eu só entrar aqui nele aqui ó caramba tem tanto tempo que eu não minha área em BH em qual região dos Estados Unidos recomenda para pegar a VPS da contábil eu não sei como é que tá lá Léo mas tipo assim tenta pegar o mais próximo daqui possível né o mais próximo do Brasil possível eu não sei se tem Miami lá não sei como é que tá mas se tiver Miami pega Miami na Vultor tem Miami é bom deixa eu entrar aqui o meu irmão não sei nem mais mexer nessa ferramenta aqui tá eu não mexo mais nisso né deixa eu achar que o e hoje o Gustavo que o que mexe na e calma aí deixa eu só achar aqui o e o login E aí E aí E aí E aí E aí e pronto tem que pegar o e pegar a costa leste mais perto do Brasil sim beleza vamos lá quem já viu essa tela aqui que já entrou no WordPress quem já entrou no WordPress e aqui eu vou basicamente mostrar para vocês os temas beleza e os plugins que a gente precisa usar beleza e o vultor o vultor tem no Brasil agora sim o vultor tem no Brasil quando lançaram eu usava vultor ainda eu coloquei no Brasil mas tava uma merda não sei porque mas agora eu não uso mais o no Brasil então eu não uso mais a vultor então não uso mais no Brasil mas quando eu usei tava recém lançado e tava bem ruim o que painel é esse que você utiliza esse painel aqui é uma ferramenta do próprio WordPress que chama é mainwp você consegue instalar ele configura você consegue gerenciar todos os sites através dele então a gente usa esse painel aqui aqui para poder gerenciar os sites facilidade para não ficar guardando senha de todos os sites tá um monte de coisa então a gente bota todos os sites dentro desse painel aí quando quer acessar os sites eu consigo vir aqui aqui não tem todos os sites tem alguns aí tem vários painéis desse daqui é dividido por categoria e aí entra aqui e consegue acessar o site tá ligado é um painel de gerenciamento beleza quem já viu isso aqui quem já usou o WordPress bom vamos lá o QR Code do treinamento não tá funcionando e rapaz deixa eu pedir para o Gustavo ver aqui se não tiver funcionando o QR Code do treinamento deixa eu fazer uma coisa aqui entra entra pelo link entra pelo link eu contratei hospedagem compartilhada tô pensando aqui que não vai nem servir para mim colocar sites locais de clientes em cidades pequenas VPS ganha em todos os quesitos sim Felipe a VPS ela ganha em todos os quesitos cara porque é mais barato tá ligado é mais segura mais rápido não vale a pena é então o mainwp né que eu falei você gerenciar os sites aí adiciona todos os sites aqui tu vem aqui aqui adicionar site aí você adiciona o site tem um processinho para instalar né E aí basicamente o teu site ele fica aqui dentro desse painel e você consegue gerenciar todos eles consegue acessar todos eles de forma mais fácil que chega um certo ponto que a gente por exemplo tem mais de 400 sites como é que vai ficar guardando 100 400 site não a gente gerencia tudo por ali então tem o painel né separado por categoria e daí a gente consegue fazer todo o trabalho por ali bom quando a gente está no do Wordpress ou peguei ele aqui ó ele vem seco ele vem sem nada é feio ridículo o que que você vai fazer aqui primeira coisa mesmo presta atenção a gente precisa de um tema antes que me perguntem tema tal é bom porque muita gente tem essa Maria Bruno hospedagem tal é boa não sei irmão eu não uso todas as hospedagens ferramenta tal de gerar conteúdo é boa não sei eu não uso todas as eu não uso todas as ferramentas eu não sei eu sei eu sei a que funciona para mim é que eu posso falar existem ferramentas que são da mesma categoria que eu vou passar essa eu não uso mas é boa como por exemplo a o digital o senhor eu não uso hospedagem mas eu sei que ela é boa beleza mas eu não uso eu nunca usei então o que que eu vou falar para vocês aqui é uma coisa muito importante não tente arrumar ideia sério mesmo olha só presta atenção não tenta arrumar ideia só segue isso daqui tu vai ter resultado se tu fizer isso daqui não tenta eu sei que é tentador a mas é porque eu quero não meu irmão faz o que eu tô falando aqui que é o mais é o jeito mais simples de todos é o jeito mais simples de todos você vai usar esse tema aqui ó para você fazer blog para vender como afiliado certo como afiliado presta atenção quero criar um blog como afiliado é a nossa proposta para você poder fazer um blog para você fazer um blog desse aqui ó igual o topfones que é um site que faz dinheiro tá ligado meu objetivo aqui é fazer um site que faz dinheiro esse daqui é um site que faz dinheiro olha só é porque a internet né vai ter que fazer um pouco de paciência esse aqui é um site faz dinheiro um site de fone que faz dinheiro beleza cara procura lá melhores fones e aí vai entrar vai ler aqui o review fone de ouvido à prova d'água e beleza vai clicar lá e vai comprar esse site aqui é um site que faz grana todo mês antigo foi um dos primeiros cases que teve aqui do Brasil que é melhores fones de ouvido Bluetooth melhores fones para corrida o cara procura no Google entra aqui e compra beleza esse aqui foi um dos primeiros um site que dá resultado quer dar resultado generate press presta atenção este tema Bruno tema Astra é bom tema não sei o é porque tem milhões de temas e esse aqui funciona ponto acabou esse daqui funciona porque ele passa em todos os testes todos os testes de velocidade de experiência do usuário é um tema que é simples a parada é preto no branco não tem que ser bonito é preto no branco até porque a maior parte dos acertos não tem que ser muito fácil vem do celular então o tema tem que ser preto no branco não adianta a não porque eu sou designer então eu quero fazer uma parada assim para nós não mano não vai dar ruim vai dar ruim a parada tem que ser preto no branco quanto mais simples for melhor a nossa daí quanto mais simples for melhor e esse tema é o tema que é muito simples e ele é gratuito então assim faz sentido ele é gratuito é gratuito ele até tem uma versão paga que você pode tipo assim se você tiver grana eu recomendo que use recomendo que use se tiver grana que vai tipo assim vai dar uma estética melhor somente mas não vai mudar nada em desempenho porque quando você tem o tema pago você consegue usar qualquer um desses modelos e aí tem um modelo aqui que é muito bom para afiliado que é esse daqui ó e o nome deles vocês vão fazer tá que sacanagem no nome dele para ele é esse daqui ó ó e aí e cadê o tema o que é blog e esse aqui ó marketer tá entendendo que tá escrito aqui gente um blog para fazer né affiliate marketers então tipo assim mano a parada já tá desenhada para isso esse daqui o generate press a gente eu vou fazer aqui com free para não botar nenhuma lá do cagalhão abriu não tenho dinheiro para comprar o tema beleza isso daqui é mais do que o necessário para você poder posicionar e ganhar dinheiro tá ligado é mais do que necessário é mais é muito mais generate press com o com o pago né com marketing beleza mas eu não vou mostrar o pago para não ter desculpa é exatamente isso aqui que vocês estão vendo mano é isso daqui é isso daqui é isso daqui tu vai botar o conteúdo aqui aqui do lado vai ter post recente recente vai ter um menuzinho aqui em cima e o cara vai clicar aqui ele vai ler o review vai clicar e vai comprar pronto acabou não é para mexer nada mais do que isso mas é isso e é isso daqui tá ligado não é que eu vi um tema que é bonito que eu passo mouse muda não 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 pelo amor de deus é isso daqui é o que a gente vai fazer aqui agora beleza aí eu vou fazer o free ainda para não ter problema de falar que eu tô fazendo com pago e eu não tenho pago tem desculpa beleza então ó cheguei no wordpress vou vir aqui aparência tema a parada é gratuita mesmo é surreal mas é gratuito adicionar novo tema e vai vir aqui já tá até aqui salvo que é só o que a gente faz é só o que a gente faz etc generate press pronto instalar que simplicidade o que simplicidade e ativar e pronto agora que que vai acontecer o blog já está com a cara do generate press você consegue entender como é que a parada é muito simples, é 3 cliques e não adianta querer inventar moda, presta atenção se tu fizer diferente disso daqui tu tá sendo burro tu tá sendo burro porque tu tá arrumando ideia não tem necessidade, é isso daqui tem gente que tá com isso daqui, que tá ganhando dinheiro tá entendendo? eu vou te ensinar aqui agora, dá uma configurada só, e acabou, é isso WordPress GeneratePress, instalar ativar, pronto e vai fazer as configurações que a gente vai fazer aqui agora deu pra entender gente? sério mesmo, eu só vou sair dessa tela aqui só vou continuar quando todo mundo colocar aqui, entendeu mano GeneratePress clicou, ativou 3 cliques, pronto o teu blog está mais otimizado do que 99.9% da internet sério mesmo se a gente pegar ele aqui e botar no teste de velocidade sério mesmo, não é zoeira não os caras ficam arrumando ideia ah, que eu vou fazer não sei o que que eu vou botar que eu vou passar no teste não sei o que que não foi que isso irmão eu não tenho não consigo entender tu vai pegar o WordPress tu vai botar na VPS tu vai pegar uma VPS tu vai instalar e tu vai botar pra rodar pronto acabou resolveu o problema 3 cliques exatamente nem 2 nem 4 3 é 3 mesmo vamos ver tema adicionar instalar acabou 3 bem simples e aí olha só presta atenção presta atenção 100% de performance 99% de estrutura letra A 380 milissegundos de tempo de carregamento tu vai mexer nisso daqui pra que? me explica pra que que tu olha só pra que que tu vai querer arrumar a ideia de encontrar outro tema pra que que tu vai querer arrumar a ideia de pra que? me fala pra que? sendo que o bagulho já funciona o teu site ele tem que carregar em menos de 2 segundos tá ligado? até 3 segundos ele é aceitável mas menos de 2 segundos é o ideal esse aqui tá em menos de 1 segundo é 0.6 e isso porque a gente tá usando a hospedagem que é ruim segundo loja de informática RJ a hospedagem é ruim é sujo não funciona contábil é uma merda mas o site carrega em 380 milissegundos tá entendendo? o site o site carrega em 380 milissegundos então eu prefiro ficar com o negócio ruim zoado porque eu gosto de coisa ruim né? eu gosto de coisa ruim que carrega assim rápido cadê o site do loja de informática? vamos ver quanto tempo que o loja de informática vai levar pra pra carregar o site dele vamos ver se o site dele carrega em menos de 380 milissegundos na hospedagem dele deixa o link aí pra galera comprar depois a tua hospedagem que é boa que essa aqui é ruim tudo A tudo A 100% quer mais? 100%? caralho quem quer mais de 100%? 1000%? não dá beleza? então aqui é aprovado por A mais B que é isso aqui que funciona beleza? sem brincadeira mano sem brincadeira se você pegar se você pegar sem brincadeira se você pegar eu conheço várias pessoas da comunidade eu não vou colocar os sites deles aqui porque eu não tenho permissão pra poder pra poder explanar os sites tá ligado? mas sem brincadeira eu conheço vários da comunidade que é uma galera mais avançada que já tá há mais tempo que tem o site exatamente desse jeito sem logo sem nada e o site faz dinheiro eu conheço vários e quem tá na comunidade aqui se tiver alguém na comunidade aqui pode acusar aí que vocês tão ligado quem é mano vocês tão ligado que é um mestre em fazer o bagulho mal feito mas dá resultado e é um dos que um dos não acho que é o que mais tem resultado lá da comunidade mas faz a parada assim ó é o Diegoão o Diego sabe o Diego sabe o Diego tá na comunidade e conhece sabe que é um mestre em fazer a parada desse jeito e funciona tu sabe irmão pô tô desse jeito aqui já funciona sem brincadeira não tô zoando não é preto no branco tá ligado? agora vamos lá vamos dar um tapa aqui porque pô pro negócio não ficar né zoado primeira coisa que a gente vai fazer vai vir aqui em páginas beleza? páginas anota aí ó páginas todas as páginas é o que faz mesmo faz o site assim ó exclui essas páginas aqui ó exclui essas páginas tá? mover pra lixeira a besta enjaulada e porra dia 9 tem um evento né um mês um mês vai ser uma iraço reunir a galera é isso mesmo o pessoal se preocupa com design top lindo 99% não abre nada vamos lá vamos lá página adicionar nova página vamos lá adicionar nova página contato beleza? contato publicar publicar beleza? contato Bruno Bruno eu tenho que botar página de contato? tem mano obrigatório não é uma opção não tipo assim eu não tô botando aqui porque ah eu acho bonito ter uma página de contato não é porque tem mesmo tá ligado? é obrigatório por que que é obrigatório porque é isso aqui ó é isso daqui ó essa atualização aqui do Google é uma atualização que depois de 2019 o Google precisa de ter expertise agora atualizou de novo agora no final do ano botou mais um é mas expertise autoridade de confiança agora é expert expertise autoridade de confiança o site tem que passar confiança e sem uma página de contato irmão não tem como tem que ter contato como é que não vai ter o contato vai ter endereço tem que ter isso aí tudo contato endereço dentro do site ah meu site é um site afiliado não interessa tem que ter tem que ter contato tem que ter endereço tem que ter telefone tem que ter e-mail tem que ter tudo pra pessoa saber que isso daí é real entendeu? é segunda página que a gente vai criar aqui ó sobre sobre nós também não é uma coisa opcional você precisa dessa página precisa dessa página tá? porque ela também trabalha aqui nessa etapa aqui na autoridade na confiança do site um site que não tem uma página sobre falando quem que é quem que escreve quem que faz as coisas mano não faz sentido então tem que ter a página também página sobre beleza? não esses plugins aqui é o que já vem padrão eu vou mexer nesses plugins aqui contato e sobre beleza? essas duas páginas aqui elas precisam o que? depois do sobre acabou só essas duas aqui não precisa de ter mais não e agora a gente vai aqui no post vou aqui no post vou tirar esse post daqui beleza? bom a gente tem que finalizar aqui rápido só tem mais 40 minutos se a gente não conseguir terminar aqui agora a gente deixa pra amanhã outra parte aí voltou na gente informática o express pelado até na colorhouse com servidor 80 de logo de um express pelado da 500ms mas é óbvio mas é pra ficar pelado mesmo irmão todo mundo pelado cupad pra que que tu quer a firula? pô é pelado mesmo é só conteúdo quer ir pra desfile de moda? pô não é pra desfile de moda não é conteúdo pro cara entrar é comprar e pronto ganhar dinheiro se quiser desfile de moda aí é outra parada entendeu? outra parada aqui é pelado mesmo é pelado é o mais simples possível é propositalmente simples propositalmente simples beleza? propositalmente simples não é pra ter coisa mesmo é pra ser simples o mais simples possível beleza? agora vamos lá na aparência e vamos vir aqui em menu vamos vir aqui em menu e agora a gente vai botar aqui ó home já tá contato e sobre beleza criar menu é óbvio que é simples mano e aí vai ficar assim tá ligado? vai ficar aqui ó é só isso aqui que precisa não precisa de mais não é só isso aqui mesmo pilha não o Diego que tá lá na comunidade tá aí quantos sites lá da comunidade tem que são assim? quantos? que só tem o conteúdo aqui porque o segredo vai vir o que a gente vai fazer agora isso daqui não diz nada tá ligado? isso aqui é merda o segredo é agora o segredo é agora o que vai fazer beleza? é... bom, vamos lá agora a gente vai ter que colocar os posts que é o que interessa tá ligado? os posts é o que interessa só que os posts eu não posso simplesmente chegar aqui ou melhor vamos ver os plugins antes tá ligado? vamos ver aqui os plugins antes antes da gente ver é, porque vai entrar aqui no plugin, Pedro aqui no plugin que a gente vai ver tá ligado? e o AXO? mano, isso aqui pode tirar mano isso aqui não serve pra nada tá ligado? pra não dizer que ele não serve pra nada ele serve pra poder mudar o título da página em hospedagem você não tem condições sabe? muito pouco mas é claro que eu sei muito pouco eu sou profissional de SEO não sou profissional de hospedagem eu sei fazer dinheiro eu não sei fazer hospedagem e vou te falar nem quero saber porque eu ganho mais do que tu não sabendo de hospedagem entendeu? então o meu objetivo é não saber de hospedagem se eu pudesse saber menos do que sei se eu pudesse saber menos do que sei eu saberia porque eu acho que eu sei demais ainda eu sei muita coisa que eu não precisaria saber pra fazer dinheiro então eu me arrependo de ter aprendido determinadas coisas coisas que hoje é um conteúdo excessivo ocupa espaço na minha cabeça que eu não tenho necessidade nenhuma entendeu? porque eu não preciso de determinados conhecimentos que eu tenho se eu pudesse desaprender pra livrar espaço eu desaprenderia porque realmente não me faz nenhuma falta plug-in vamos lá a gente vai instalar esse plug-in aqui mano WP de MASH se eu fosse profissional de TI e vender hospedagem aí eu deveria saber hospedagem mas eu não trabalho com isso eu não vendo hospedagem eu faço SO aí a gente vai botar esse plug-in aqui esse aqui é muito bom mano porque todas as imagens que forem adicionadas dentro do site ele vai comprimir tá ligado? ele vai comprimir então tu instala ele esse aqui é bom ele vai facilitar muito o... ele vai facilitar muito vai melhorar né a velocidade do site de uma forma geral porque todas as vezes que tu coloca imagem vai pesando cada vez mais entendeu? e aí esse daqui ele ajuda a comprimir tá muito lento isso aqui mano porque eu tô com a internet suada hoje os meus sites ficam assim todos pelados mas estão convertendo não uso plug-in de SEO junto com o Bruno Medeiros desde 2018 Pedrão é das antigas né plug-in cara quanto menos plug-in colocar melhor tá ligado? quanto menos plug-in botar melhor quanto menos tiver melhor esse daqui é um plug-in de desempenho então ele é bom ele reduz o tamanho das imagens então ele é bom mas qualquer plug-in que tu tiver é furada entendeu? é melhor não ter e agora a gente vai colocar isso daqui ó o Google Site Kit pelo incrível que pareça pode parecer simples pra muita gente mas a gente precisa de ter o Google Analytics vocês estão ligados o que é o Google Analytics? esse aqui é o Site Kit by Google e quando você instala isso daqui você já conecta tudo através dele aqui entendeu? e já conecta na ferramenta do Google que é o Google Analytics que ele vai contabilizar os acessos então tu precisa de ter o Google Analytics no site é uma ferramenta gratuita do Google eu não vou entrar em me aprofundar aqui mas essa ferramenta aqui é uma ferramenta gratuita certo? é uma ferramenta gratuita que tu vai instalar e daí você vai conseguir ver os teus acessos dentro do site instalou Google Analytics e pronto você vai criar tua conta e esse plugin aqui que é do próprio Google ele já vai ele já vai fazer a conexão ele já vai fazer a conexão e vai conectar com vai conectar lá com a tua conta do Google tipo assim eu não vou fazer aqui porque é bem simples é só só seguir vai conectar aqui com a tua conta do Google e pronto todas as pessoas que acessarem teu site já vai estar contabilizado lá dentro do Google é uma coisa que tu precisa e bom um outro plugin aqui que a gente vai precisar te colocar que na verdade esse aqui nem precisa de plugin mas não faz nem cheira é esse aqui ó toque que é que é o é toque não é cara esqueci o nome o plugin de gerar as páginas de termos e condições de uso nem precisa de plugin na verdade fazer isso aqui mas se quiser colocar ele tu pode colocar pra gerar aquelas páginas de políticas de privacidade sabe se você não quiser botar um plugin você pode gerador de políticas de privacidade você pode vir aqui no Google e pegar um desse daqui gerador de políticas de privacidade bota aqui o nome do site e ele vai gerar um vai gerar isso daqui pra você harmonização loja de informática RJ homenagem aí ó ganhou até homenagem irmão tá maluco tá doido até que é brabo e aí tu já tem aqui o texto tá ligado aí homenagem a loja de informática e você consegue copiar aqui e botar lá dentro do Wordpress beleza mas caso você não queira existem alguns plugins que faz isso existem plugins que faz isso não vai pesar nem vai fazer nada fora isso acabou a gente não precisa de mais ah faltou o brabo como é que a gente não vai colocar e esse aqui ó WP Loren eu vou dar uma acelerada aqui que a gente só tem mais 40 minutos pra poder finalizar e a outra etapa é um pouco longa que é a parte a parte mais importante desse processo isso aqui que eu tô falando tudo é merda comparado com o que vai vir o que vai vir é o que vai fazer dar resultado ou não que é o planejamento isso daqui tipo assim até o loja de informática consegue fazer tá ligado consegue fazer até melhor eu acho no servidor dele lá com os bagulho se passa é melhor com design ultramoderno mas não dá resultado o que dá resultado é o que vem depois daqui que é o planejamento que é o grande lance da parada entendeu isso aqui imagina que isso aqui é tipo só a carcaça sabe só a estrutura o que funciona mesmo é o planejamento que é onde entra a técnica de SEO e tal até então isso aqui não tem nada de SEO só que a internet aqui tá muito lenta mano tá no celular vamos ter que ter um pouco de paciência que eu tô morrendo que eu tô morrendo aqui não morre não vai vir a melhor parte agora já vai morrer não morre não agora que vai vir a melhor parte o suco do SEO mais entretenimento tem que ter né porque se não tiver entretenimento isso aqui fica chato vai aperta o botão clica aqui que não sei o que rapaz a internet no Brasil é muito ruim vou fazer um site de lojas informais que é uma homenagem eu gostei o moleque é gente boa carioca né gente boa valeu mesmo por ter participado aí ter interagido virou um meme bacana ai meu Deus tá lento hein já ele lança que o Bruno não manja nada que o jiu-jitsu rapaz o jiu-jitsu ninguém é maluco de falar essas coisas não porque no jiu-jitsu porra vai perder um braço aí vai pronto eu me bloquei eu me bloquei até agora tô curtindo você é doido tô achando massa pra caraca tu tá aí trocando ideia com rapaziada trazendo entretenimento interagindo trazendo informação eu nunca pelo contrário até pagaria pra poder você estar aqui amanhã tem de novo amanhã tem de novo amanhã tem outra aula amanhã tu pode vir de novo tá super convidado tenho certeza que tá todo mundo super satisfeito e vai ser muito bem recebido ninguém tá ninguém tá de troia contigo não pode ficar tranquilão tenho certeza que todos fizemos até homenagem pra você como é que a gente não quer que você esteja aqui você é querido é mano internet é muito lenta aqui tá difícil pelo menos não tá travando né nossa senhora então é isso que eu lanço o plugin não tem plugin é isso que eu quero mostrar pra você não tem plugin entendeu o único plugin que você vai instalar é esse daqui que eu falei só esse só vai instalar o plugin do google e só vai instalar o plugin de reduzir o tamanho de imagem só e esse plugin do 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 Loren Y que é pra a mágica acontecer entendeu não tem plugin não tem plugin não precisa de plugin não tem plugin entendeu não precisa não precisa o que a gente precisa a parte mais importante é essa parte que a gente vai fazer agora bom amanhã a gente dá uma repassada aqui porque a internet vai estar melhor pra gente poder ir pra parte mais importante a internet na Tailândia é a melhor do mundo você é doido não sei se é melhor do mundo mas é muito boa agora a gente vai pra parte do planejamento mano vamos ter que ir lá pro sem rush tá ligado que é a parte que mais importa tá amanhã quando a internet estiver boa né a gente dá uma repassada mas é muito simples basicamente aquilo daí isso aqui já tá pronto sério mesmo isso aqui já tá pronto por que gente porque quando o cara for acessar ele vai cair ele vai cair direto na página de comprar você tá entendendo por exemplo aquele site ali que inclusive é do Diego que aguetei logo melhores fones de ouvido bluetooth esse aqui por exemplo é é melhor fone de ouvido bluetooth eu não lembro qual que é a palavra melhores fones de ouvido a prova d'água acho eu não lembro qual que é a palavra aí esse aqui melhores fones de ouvido a prova d'água o cara vai eu quero comprar um fone de ouvido a prova d'água ele vai entrar tá ligado ele vai clicar aqui olha o que ele vai ver ele vai ver preto com branco você tá entendendo é isso que interessa nada mais interessa nada mais interessa do que isso daqui é só isso aqui que ele precisa preto no branco e aí ele vai comprar o produto dele vai ganhar dinheiro entendeu então tudo que tiver além do preto com branco é excesso é preto com branco botou mais do que preto com branco é excesso não precisa preto com branco tem mais do que preto com branco tá errado é isso aqui é o mais simples possível porque tu vai fazer carregar muito rápido e o cara que tá querendo comprar o fone de ouvido a prova d'água ele vai entrar pra ver o fone de ouvido a prova d'água ele vai entrar aqui e não vai sair daqui ele só vai sair daqui pra Amazon ele só vai sair daqui pra Amazon é o único lugar que ele vai sair e aqui ele vai comprar o produto e pronto tá entendendo então design página inicial tudo isso daí nada que isso daí serve interior nada que isso daí serve mano nada que isso daí serve é assim é inútil elemento inútil não tem necessidade tem elemento aqui não precisa é só preto no branco não precisa ah eu quero botar pra ficar bonitinho é contigo mas não precisa é excesso não precisa beleza agora vamos lá aqui no nosso planejador de palavras-chave que é pra gente poder fazer a parte mais importante de todo esse processo é Bruno você usa email marketing nos seus projetos recomenda alguma plataforma já pensei em começar a usar pelo Maltic eu uso eu uso Maltic eu uso eu uso Maltic mas eu não vou falar disso agora não porque é muito coisa né site feio é igual um nutricionista gordo eu concordo mas aqui ninguém tá querendo fazer site bonito tá querendo entregar informação pro usuário e o cara comprar ponto o cara ele precisa aqui tá vendo ele faz perguntas ele interage ele traz conteúdo interessante cara coisa muito boa cara isso daqui eu vou contar a história pra vocês mano sabe como é que eu entrei nesse mercado eu tinha uma agência de criação de sites em 2008 eu comecei vendendo sites eu sempre trabalhei com criação de sites webdesigner eu era webdesigner eu comecei a fazer sites em 2002 tá ligado eu comecei a dar aula em 2008 de webdesigner isso daqui é uma pegada diferente mano isso aqui é uma pegada diferente de webdesigner isso aqui não é um site institucional bonito que eu vou demonstrar minhas habilidades de design de programação não é isso daqui é um blog informacional que vai trazer review pro cara poder comprar o produto ponto acabou acabou é só isso tá ligado não precisa de mais certo que isso se você pegar os sites tops tá ligado os sites tipo assim tops eles são básicos claro tem uma coisa ou outra no design um cabeçalho mais bonitinho uma fonte melhor trabalhada mas é preto no branco entendeu o cara quer informação mano ele não quer design não isso aqui não é site pra ficar bonito não é preto no branco porque o cara vai fazer esse processo ele vai pesquisar lá melhor fone de ouvido bluetooth vai ler e pronto acabou vai comprar não é pra ficar bonito isso aqui não é um trabalho de webdesigner se você quiser vender um site pra uma empresa pá 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 aí sim você vai precisar de fazer um portfólio de fazer um negócio bonito pá é outra pegada é outro mercado é outra coisa não se compara com isso aqui não beleza vamos lá no planejamento gente vamos focar aqui que agora é uma parada muito séria eu vou usar um exemplo aqui e pelo amor de Deus gente é um exemplo tá não é pra ter isso aqui como verdade só usar isso não porque todos os exemplos que eu dou a galera só faz isso eu dei um exemplo lá de perfume eu falei mas nem tipo assim todo mundo só faz site de perfume não cara eu tenho que usar um exemplo eu tenho que usar alguma coisa vou usar qualquer um tá ligado mas é o processo que eu vou mostrar aqui o processo que eu vou mostrar aqui é só um exemplo mas ele pode ser replicado em qualquer tipo de categoria em qualquer segmento e isso daqui é a parte mais importante de todas é a parte mais importante de tudo se acertar isso daqui tu pode errar em todo o resto vai dar certo se tu errar aqui acabou tudo nada vai funcionar não vai funcionar nada sério mesmo não vai funcionar eu vou pegar aqui deixa eu ver aqui vamos pegar aqui um segmento pra gente poder fazer um planejamento aqui rápido vou pegar aqui um planejamento aqui pra gente fazer rápido só pra gente poder um exemplo tá de novo todos os sites da Amazon são completamente feios feios porque o importante é o conteúdo e não é só aqui não pode procurar na gringa pode procurar na gringa procura na gringa aí tipo assim os melhores sites são tudo preto no branco não existe não eu não clico em link de site feio logo penso que como é que você vai saber que site é feio é preto no branco é feio fica o que colorido que é rosa vamos fazer o site tudo rosa em homenagem à loja informática vou pegar aqui uma palavra uma coisa que um exemplo aspirador de pó vertical beleza pode ser aspirador de pó vertical aspirador de pó vertical vou usar esse exemplo aqui tá melhor aspirador de pó vertical vamos lá melhor aspirador de pó vertical pode ser vamos fazer uma simulação aqui com o aspirador de pó vertical só para eu mostrar para vocês como é que é o processo das palavras beleza melhor aspirador de pó vertical então vamos lá assim nosso exemplo melhor aspirador de pó vertical então a gente vai trabalhar com o objetivo de criar um site de aspirador de pó tá aspirador de pó melhor aspirador de pó vertical então dentro desse planejamento vai entrar melhor aspirador de pó correto? todo mundo conseguiu entender? melhor aspirador de pó melhor aspirador de pó esse aqui vai ser o nosso então o que que eu vou fazer aqui? tem vários métodos para fazer isso eu vou mostrar para vocês o método mais simples de todos para esse método a gente vai usar a planilha de ontem a gente vai usar o coisa de ontem eu vou dar uma eu vou dar uma focada aqui em explicar mais rápido possível sem dar muita atenção no chat galera porque senão não vai dar tempo de terminar e essa parte é mais importante eu não quero cortar no meio para deixar para amanhã entendeu? então vou dar uma focada aqui no caralho vou dar uma focada aqui para a gente poder finalizar aqui rápido beleza? isso daqui aqui hoje é melhor aspirador de pó vertical beleza? essa panela aqui ela é muito importante esse método aqui ele ajudou muito depois que a gente começou a usar esse método aqui aqui é onde a gente vai selecionar todas as palavras se você selecionar errado aqui vai dar ruim por quê? porque o Google ele precisa disso daqui top call authority esse daqui é um dos principais fatores de posicionamento do Google hoje eu não vou nem olhar para o chat esse daqui é um dos principais posicionamentos de hoje que é quando um site tem autoridade dentro do tópico esse item aqui essa técnica ela impacta diretamente o IET que a gente falou anteriormente que é a expertise autoridade e confiança então quando você preenche a autoridade do tópico automaticamente o Google consegue entender que você entende daquele assunto que você tem autoridade que ele pode confiar e por isso ele te posiciona então preencher a autoridade do tópico é muito importante mas o que é a autoridade do tópico? é a cobertura de um tópico específico então se eu tiver um site que fala de aspirador de pó melhor aspirador de pó eu escrevi aqui melhor aspirador de pó vertical ele não vai posicionar porque eu não tenho os elementos necessários com o Google para fazer com que ele posicione o Google não confia em mim uma das maneiras de gerar confiança é tornando um especialista em aspirador de pó por isso que site específico passa dos sites genéricos porque você consegue preencher melhor a autoridade do tópico porque você tem muitos conteúdos focados somente naquele específico vou dar um exemplo aqui o Melhores Churrasqueiras é um site que só fala de churrasqueiras lógico ele está na frente de outros sites que são até maiores do que eles que tem mais backlinks do que ele mas não são específicos de churrasqueira por exemplo o Blog Inter certo? Culinária como também o Buscapé o Buscapé é gigante o MyBest o AvaliaMaster Leroy Merlin todos eles são tecnicamente maiores do que o Melhores Churrasqueiras mas o Melhores Churrasqueiras só fala de churrasqueira logo a autoridade do tópico dele é muito grande esse projeto aqui é porque ele foi feito da maneira correta ele fez a boa cobertura do tópico logo ele gerou expertise ele gerou autoridade gerou confiança o Google confia nele e por isso posiciona beleza? conseguiu entender isso daí? então o que que vai acontecer aqui? é... eu vou fazer o trabalho pra poder cobrir essa autoridade do tópico mas não é qualquer palavra que eu vou colocar as palavras são divididas nessas sete categorias marca melhor custo-benefício comparativo acessórios características funcionalidade e SPR marca vai entrar todas as palavras que eu encontrar que são relacionadas a marca oi? ah, bem demais aqui tá rolando vou nem mudar aqui ele vai colocar tudo que é relacionado a marca como que eu vou encontrar essas palavras? primeiro eu entrei aqui no melhor aspirador de pó vertical aqui eu tenho as variações de que word tá ligado? então aqui eu vou abrir essas variações de que word esse aqui é o método mais simples que tem é... ah, é o outro Diego, né? eu confundi foi o wrong aqui é o mais simples esse aqui é o método mais simples existem outras maneiras de fazer isso daqui mas esse aqui é o método mais simples você vai pegar a palavra principal que é classificado como a main keyword que é a palavra principal ou também chama de seed keyword beleza? beleza? e aqui a gente tem é... a gente tem aqui também a seed keyword e eu vou aqui na... eita, pô, peraí é isso aqui e vou clicar aqui nas ideias de que word certo? pra ver as relacionadas e aqui eu tenho o melhor aspirador de pó vertical é a minha main keyword aspirador de pó vertical qual o melhor? qual o melhor aspirador de pó vertical? melhores aspiradores de pó vertical? melhor aspirador de pó vertical sem fio é o aspirador de pó vertical eletrolux isso daqui é o que eu vou fazer a minha cobertura do tópico aqui porque tudo isso daqui é relevante para melhor aspirador de pó vertical certo? o SEMrush a inteligência do SEMrush faz isso ele vai pegar tudo que é relevante então tem 418 palavras mas como saber qual que eu vou escrever? simples eu vou pegar aqui e vou começar a classificar com base lá no CILOMAKER o melhor aspirador de pó vertical é a minha principal não preciso mexer mas agora por exemplo eu tenho aqui melhor aspirador de pó vertical sem fio essa daqui é uma outra palavra tá ligado? que ela deve entrar no meu planejamento porque quando eu procuro melhor aspirador de pó vertical sem fio ele me mostra um resultado se eu buscar por melhor aspirador de pó vertical ele me mostra outro resultado tá entendendo? então significa que são palavras diferentes essas daqui são palavras diferentes então ele precisa de ter páginas diferentes pra poder mostrar então é uma carry diferente que chama carry o nome então eu preciso aqui é o melhor aspirador de pó vertical sem fio e aí a gente vai ter que aprender sobre a classificação das palavras no CILOMAKER certo? a classificação é o seguinte tudo que for relacionado a marca vai entrar aqui tudo que for relacionado a preço custo benefício vai entrar aqui tudo que for relacionado a comparativo vai entrar aqui tudo que for relacionado a acessório vai entrar aqui tudo que for relacionado a características vai entrar aqui tudo que for relacionado a funcionalidade vai entrar aqui e tudo que for SPR que é review de produto único vai entrar aqui e tudo que for relacionado a dúvida vai entrar aqui a gente vai fazer aqui essa classificação vai ficar simples pode parecer complicado no começo mas acredite esse aqui é o método mais simples de fazer a gente já testou vários já ensinou vários e a galera sempre tinha dificuldade mas quando a gente começou a fazer dessa maneira aqui começou a ficar muito mais fácil pra todo mundo então vamos lá peguei aqui melhor aspirador de pó vertical eletrolux ele vai entrar onde? na marca por que ele vai entrar na marca? porque eletrolux é uma marca entendeu? então esse é uma pesquisa melhor aspirador de pó vertical eletrolux tá entendendo? é uma pesquisa diferente é uma pesquisa diferente aspirador de pó vertical eletrolux é bem específico é só eletrolux então é uma marca específica melhor aspirador de pó vertical eletrolux se eu fizer um conteúdo melhor aspirador de pó vertical vai passar o do eletrolux? não porque é uma olha esse filho aqui tem dona esse filho aqui tem pai esse filho aqui tem pai esse filho aqui tem pai esse aqui é da comunidade esse aqui tem pai esse filho aqui então se eu botar aqui melhor aspirador de pó vertical eletrolux o que vai acontecer é eu não vou conseguir passar porque o usuário tá pesquisando eletrolux e o google vai mostrar eletrolux beleza? conseguiu entender? então ó esse daqui tudo que for marca ele vai vir pra cá esse daqui é como que eu vou fazer meu planejamento como eu vou fazer minha cobertura do top certo? é melhor aspiradores de pó verticais né? é o comparativo ele tá comparando os melhores aspiradores de pó que é a minha palavra principal esse aqui já já entra aspirador de pó e água vertical qual é o melhor? tá entendendo? esse aqui é comparativo ele tá comparando outros produtos aí ele entra aqui aspirador de pó vertical 1800 qual é o melhor? tá entendendo? comparativo ele tá comparando um modelo específico sabe? tá comparando um modelo específico então ele entra aqui porque se eu procurar aqui melhor aspirador de pó qual é o melhor? ele vai aparecer outro resultado mano vai aparecer outro resultado certo? novo aspirador de pó verticais esse aqui nem aspirador de pó verticais 1800 qual é o melhor? é outro resultado vocês conseguirem entender qual é o objetivo do planejamento? a gente vai colocar todas as palavras classificadas por aquelas categorias aspirador de pó vertical melhor custo-benefício vai entrar onde? eu tenho uma categoria pro custo-benefício tudo que for relacionado a preço ele vai vir pra cá pro custo-benefício tudo que for relacionado a marca é algo que não é diretamente o produto mas é algo que vai ajudar no produto por exemplo smartphone aí eu tenho lá capa de smartphone aplicativo de smartphone tá entendendo? é coisa que são complementares caiu? calma aí a internet aqui voltou eu consigo trocar se tiver travando eu consigo trocar porque a internet aqui já voltou voltou não? voltou não vamos deixar aqui mesmo não beleza então vamos lá aí eu vou pegar aqui melhor custo-benefício melhor preço tá entendendo? aspirador de pó ele vai tudo pro custo-benefício porque são palavras que vão entrar nessa categoria que vão entrar nessa categoria aqui custo-benefício características são quando ele tem características específicas sabe? quando são coisas que tem características específicas deixa eu pegar uma aqui que tem uma característica específica ó esse aqui ó aspirador eletrolux qual que é o melhor? esse aí vai lá pra marca né? fio com qual é o melhor? vai pra marca 1200 ó esse aqui é uma característica melhor aspirador vertical dois em um é uma característica tá entendendo? é uma característica com filtro epa é uma característica é uma característica então essas palavras aqui eles vão pra características com filtro epa é uma característica ele tá fazendo uma modificação no produto entendeu? ele tá fazendo uma modificação no produto então ele entra aqui na característica então beleza o outro item aqui é a funcionalidade a funcionalidade é quando ele tem esse caso aqui ó melhor aspirador vertical de pó para pelos de animais para entendeu? é para ele tem uma funcionalidade para idosos para animais para não sei o que entendeu? eu tô fazendo aqui o planejamento de whey protein whey protein para obesos whey protein para idosos whey protein para crianças whey protein para é uma funcionalidade eu tô pegando o produto e tô adicionando uma funcionalidade para ele esse produto para alguma coisa ele tá sendo útil para algo entendeu? aí ele entra na categoria funcionalidade então é dessa maneira que se faz o planejamento é dessa maneira que a gente vai escolher as palavras entendeu? é dessa maneira que a gente vai conseguir montar a autoridade do tópico assim eu vou ter uma cobertura total de todas as possíveis palavras dentro do meu tópico e aí eu vou conseguir me tornar uma autoridade dentro desse tópico porque eu tô fazendo uma cobertura ali dentro dele certo? e aqui mais pra frente a gente tem o SPR e o dúvidas o SPR ele é single product review significa o seguinte single product review é quando ele faz o review de um produto único quando ele tem um produto e ele quer saber se esse produto ele é bom por exemplo aspirador de pó a gente vai chegar ainda eu tô vendo as perguntas aqui de lá daqui a pouco eu vou responder tudo tá gente? é porque realmente senão não vai dar tempo e só tem 20 minutos por exemplo eu vou pegar aqui ó aspirador de pó eletrolux e aqui eu consigo deixa eu pegar aqui o aspirador de pó eletrolux aspirador de pó deixa eu só botar aqui assim é bom só pra eu poder pegar um que seja um review único aqui aspirador de pó e água é bom aspirador de pó hidrolux é bom tá entendendo? isso aqui é uma avaliação de um produto único que chama SPR single product review e aí ele entra nessa categoria aqui ó aspirador de pó é bom que quando o cara pesquisar ele vai entrar em uma página específica falando somente desse aspirador somente desse esse aspirador esse aspirador aqui é bom aí tem um review único desse produto você tá entendendo? aspirador de água eletrolux AW é bom ó é só esse não tem melhores é só esse chama single product review ele tem que tá também ó bom esse aqui guia dos melhores que é um dos maiores sites de review que tem no Brasil segundo o nosso amigo loja de informática não serviria por quê? porque ele é muito eficiente né ele é preto no branco mas esse site é um dos maiores guia dos melhores e aí ele funciona tá ligado? porque o cara procura e acha enquanto a gente tá falando mal do layout do cara todo dia tem gente vindo aqui aspirador de pó hidrolux é bom entra no guia dos melhores vê aqui o produto compra o produto aqui na Amazon ganha comissão e loja de informática que eu vou perder no tempo dele falando merda em live dos outros entendeu? é assim que funciona então esse aqui essas palavras únicas elas vão entrar no SPR elas vão entrar aqui no SPR single product review beleza? e dúvidas ele vai entrar aqui ó quando a gente botar aqui no questions aqui ó eu tenho melhor aspirador de pó vertical e eu tenho aqui as dúvidas que são as dúvidas que as pessoas tem dentro desse mercado as dúvidas que eles tem é aqui vai ter aqui ó como limpar o aspirador como não sei o que cadê cadê as dúvidas entendeu? aqui são todas as dúvidas que as pessoas tem relacionadas a esse tópico eu vou responder todas essas dúvidas que vocês estão botando aí tipo ah de backlink não sei o que eu vou ensinar vocês como é que faz o cara vem aqui ó como escolher o melhor aspirador de pó vertical uma dúvida que o cara tem como limpar o aspirador de pó como não sei o que aí tem todas as dúvidas dele né então tem bastante coisa esse mercado inclusive é bom aspirador de pó é um mercado bacana vocês conseguiram entender como que a gente como que a gente preenche aqui o silo maker o coisa o é um conjunto exato o na Uber fez uma pergunta muito interessante ali se fazendo o planejamento direto pelo senhores tem melhor acertabilidade que os próprios desutilizados sim na verdade os próprios é só pra gente ter uma base pra gente poder ter ideia do nicho mas depois a gente tem que fazer a validação aqui porque o chat gpt tira esse ideia da cabeça dele o 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 Beleza? Não tem como a gente fazer sem fazer essa validação do SEMRUSH. Não tem como. Só confiar no chat GPT é loucura, porque ele pode simplesmente viajar a cabeça dele. Aqui não. Aqui a gente tem a quantidade de pesquisa, a gente tem o volume de tráfego, a gente tem todas as informações. Vocês conseguiram entender, gente, como é essa parte aqui? Esquece as dúvidas que vocês fizeram antes. Esquece as dúvidas. A gente vai falar do conteúdo amanhã, tá? A gente vai falar do conteúdo amanhã. Vamos focar aqui no planejamento. A gente tem 15 minutos ainda pra poder finalizar. O conteúdo, igual perguntaram quantas palavras deve ter, como que deve ser amanhã. Amanhã é a última etapa. A gente vai falar do conteúdo. Vamos focar hoje aqui no preenchimento do planejamento, que é a etapa mais importante. Se você não fizer o planejamento dessa maneira, o site vai ficar igual do loja de informática. Não vão funcionar. Não vão funcionar. Porque não vai gerar tráfego. Porque você não vai conseguir impactar o algoritmo do Google. Você não vai demonstrar expertise, não vai demonstrar autoridade, não vai demonstrar confiança. E por mais que você tenha um site muito bonito, o site não vai aparecer no Google e não vai servir de nada. Vai virar opinião esquerdista, que não serve de nada. Então, não adianta. Essa parte aqui é a mais importante. Se a gente pudesse cortar tudo e deixar só essa parte aqui, se a gente pudesse cortar tudo e deixar só essa parte aqui, essa parte aqui é a mais importante de hoje. Sério. É porque eu tive que falar o lance para vocês da hospedagem, da plataforma, mas esse daqui é o ponto, mano. Esse aqui é o ponto. Entendeu? Vamos lá. As dúvidas que a gente tem, isso daqui. Bruno, você deixa o site desequilizado até arrumar ele por aí? Não, pelo contrário. Nossa, amanhã a gente vai... Porque amanhã a internet vai estar boa. Vocês vão ver o que é loucura. Não esquece isso. A gente indexa o mais rápido possível. A gente faz até um trabalho para indexar mais rápido mesmo, sem que... Nossa, doideira. Essa aula está muito top, mais fácil de entender do que a outra do Salão Material que tinha no canal. Aquela live que segue... Ah, com certeza. Essa aqui está muito mais... Muito mais esmiuçada, né? Essa aqui está muito melhor. Entendeu, Lucas? Qual a maneira certa de fazer no artigo? A gente vai ver amanhã. São sites generalistas, mas como informado na primeira aula, tem que ter uma cobertura do tópico melhor que eles. Então, normalmente, eles estão em um nicho muito concorrido, mas dá para passar. Sim, não necessariamente IT, marcas, sinais sociais, autoridades, etc. Cada tópico tem que ter quantas palavras? Amanhã, Maria? Amanhã a gente tem essa resposta, porque senão vai rolar. Agora, uma coisa que é muito interessante aqui. Na maioria das buscas, os sites grandes ficaram no topo. Promobit, Zoom, Buscapé, etc. Aí, o Han. É uma dúvida que é muito pertinente, cara. É muito pertinente. Vamos lá. Vou responder essa dúvida aqui para vocês, uma vez por todas. Esse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, do Melhores Churrasqueiras, ele está na frente, por exemplo, do Buscapé, que você citou. Esse site aqui foi um site que foi criado há pouco tempo. Ele passou. se a gente pegar o Melhores Fones de Ouvido à Prova d'Água, como a gente também citou aqui um exemplo, ele também está na frente do MyBest, ele está na frente... Deixa eu ver se tem algum desses sites que você citou. Melhor do Tec, também é um site grande, está na frente do Tec Tudo, está na frente do Mercado Livre, está na frente do Buscapé, está na frente do Zoom, entendeu? Ele está na frente de todos os sites. porque é um conjunto de fatores para fazer com que ele passe, entendeu? É um conjunto de fatores. O fato dele ter uma cobertura do tópico melhor do que um site daquele, vai fazer com que ele ganhe pontos para poder posicionar na frente, entendeu? Então, quando a gente vê Zoom, Buscapé ou qualquer outro site desse, não quer dizer que esse site não seja impossível de passar. Porque uma dúvida que muita gente tem, que é em relação aos backlinks, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que de repente seja bem inspirador, tá ligado? Porque as pessoas, mano, eu trabalho com backlinks, né? A minha empresa é de backlinks. Então, tipo assim, a minha empresa é de backlinks. Eu gostaria muito que fosse da maneira que vocês pensam, sabe? Se fosse da maneira que vocês pensam, eu teria 10 vezes mais dinheiro. Mas não é assim que funciona. Se eu pegar aqui, ó, o melhor aspirador de pó, por exemplo, se eu for ver aqui, por exemplo, o Zoom, fosse falar, ah, o Zoom! Olha, os backlinks, eles só contam, gente, para a página específica, mano. Olha aqui o Zoom, quantos backlinks ele tem? Zero. Olha o Promobix, quantos tem? Zero. Tá entendendo? Não é a quantidade de backlinks que vai fazer passar. É um conjunto de fatores, mano. É um conjunto de fatores, entendeu? Não é isso. O backlink, por exemplo, essa página aqui, especificamente, essa página que está posicionada para aspirador de pó, não tem backlinks. Não tem backlinks. Essa daqui não tem backlinks. Então, o que eu preciso para poder passar esse site aqui é de backlinks? Não é de backlinks. Porque ele também não tem. Se ele tivesse, ia aparecer aqui, entendeu? Existem mercados que tem backlinks, mas tem outros que não tem backlinks, entendeu? Isso aqui é uma análise que o que eu aprendi a fazer é uma análise de backlinks. Para você saber quantos backlinks você precisa para poder passar seu concorrente. E as pessoas não sabem fazer essa análise. Acha que, ah, o cara tem backlink. Por quê? É uma coisa muito subjetiva, né? Eu não sei exatamente o que é backlink. Eu não consigo passar é backlink. Mas não é, cara. Não é. Não é backlink. Esse aqui, por exemplo, não tem backlink. Tem outros fatores. Cobertura do tópico, conteúdo, tudo isso daí que a gente está falando. Mas não o backlink necessariamente, entendeu? Então tem sempre que fazer essa análise. Se a gente for analisar o Melhores Churrasqueiras, né? Que é o caso que a gente estava usando ali como exemplo. O Melhores Churrasqueiras, esse aqui cagaram, mano. Esse aqui, depois que o Luan vendeu o projeto, os caras cagaram o projeto, né? Mas, esse aqui nem conta, mano. Ele está em primeiro aqui, mas não é o caso de backlink, não, cara. Esse aqui está... Esses backlinks aqui nem são bons, mano. Isso aqui o moleque vendeu o site e quem comprou não sabia fazer nada e cagou tudo no projeto. Mas olha aqui, a concorrência toda, ninguém tem backlink, tá ligado? Ninguém tem backlink. Tem site que tem backlink que está abaixo de site que não tem, né? Olha aqui, ó. O Buscapé está em terceiro, não tem backlink, está na frente dos sites que tem seis backlink. O Leroy Merlin está na frente aqui, desse aqui que tem seis. Isso não tem nada a ver, tá ligado? É uma análise, é uma análise mais profunda para poder determinar quem passa e quem não passa. Não é assim, não. Basicamente, basicamente, o que faz é passar é esse conjunto de fatores, né? Tem um conjunto de fatores. Por que a gente pega o termo melhor e não, no caso, aspirador de pó? Excelente, Maria Fernanda. Excelente pergunta. Por que? Existe uma coisa que não existia, né? No Google que se chama Search Intent. Search Intent é o objetivo principal do usuário dentro do Google. Ele tem um objetivo, sabe? Ele tem um objetivo. Se eu colocar aqui aspirador de pó, o Google já entende que o cara que procura aspirador de pó ele quer um e-commerce. Ele quer comprar no e-commerce, tá ligado? Então, ele vai mostrar uma categoria de produtos pra ele. Tá entendendo? Ele vai mostrar. E aí, eu não consigo competir se eu não for um e-commerce também, porque a intenção de busca pra essa query, pra essa pesquisa é um e-commerce. Quando eu boto melhor aspirador de pó, significa que o cara não quer comprar. Ele quer uma avaliação de vários pra ele decidir qual que ele quer. Tá entendendo? aparece um blog post. Então, por isso que a gente não pode botar aspirador de pó. Eu só vou conseguir usar aspirador de pó caso eu tenha um e-commerce e queira competir como e-commerce. E-commerce compete com e-commerce. Melhor vai competir com o melhor que é uma postagem de blog, tá ligado? Ah, Bruno, qual que é melhor? Irmão, pra afiliado tem que ser blog, porque é o trabalho que a gente tá fazendo, né? Isso aqui é outra pegada, isso é outro mercado, outra coisa, outra estratégia, outro tudo. O que a gente fala é do melhor aspirador de pó, que você vai colocar afiliado da Amazon, tudo mais, entendeu? Por isso. Sim, mas seria um atalho ver o Google já começar o site com esse termo melhor. Achei que tivesse que fazer o site em cima da palavra principal. Ó, o Matt Digit gringo é foda. Então, gente, se vocês quiserem acompanhar o conteúdo massa, vocês podem acompanhar o Matt, mano. O Matt é meu amigo, meu amigo pessoal. Ele mora lá na Tailândia também. E, tipo, ele é a maior autoridade de SEO, tá ligado? Que tem no mundo. Ele é, pô, ele é meu amigaço, mano. Ele é muito gente boa, ele me ajuda muito. Ele já me deu várias consultorias, mentorias, ele movimenta a comunidade lá de Chiang Mai. O maluco é fudido, meu irmão, a verdade é essa. Ele é muito bom, maluco muito gente boa, ajuda a maior galera, tá ligado? Me ajudou muito, sou eternamente grato pelo que ele fez por mim, pela empresa, né? Eternamente grato. Eu só, minha vida mudou depois que ele me ajudou e eu falo isso pra ele direto. Cara, pra vocês verem que, tipo assim, que não é, não é história, eu agradeço ele direto, tá ligado? Eu até falei com ele esses dias agora. Eu falei com ele ontem, mandei mensagem pra ele do nada, agradecendo, sempre tô atualizando ele, ele sempre ajuda, tá ligado? Ele sempre tá, sempre tá conversando. O moleque é animal, mano. Ele é animal, ele quer o cabeça assim lá da coisa, ele compartilha número dos negócios dele comigo, é surreal, mano, o mate é surreal. Pode acompanhar o conteúdo dele que não vai se arrepender, mano. Cara, é, ele que é o, tipo assim, ele que é meio que um dos cabeça da comunidade, né? Lá de Chang Mai. Tá super bem recomendado, irmão. Se puder, seguir o cara, quiser seguir, se manjar de inglês, o maluco é 100%, honesto pra caralho, trabalha, tipo assim, surreal, sem palavras. Para de ficar falando aqui, senão vou ficar falando até amanhã aqui, elogiando o cara, porque realmente, o maluco é fora da curva, mano, fora da curva. Ele me ajudou muito, me ajudou muito, me ensinou muita coisa, muito bom. Pode, pode seguir sem medo, mano. É, só ele, mas sei lá, o Charles também, o Charles também é legal, sei lá, ficou muito legal. Fechou então, galera? Vamos caminhando aí pro final, né? Já tá dando a hora e tá dando a hora do treino, Eu vou sair agora que vou treinar, porque senão, eu infarto. É, e aí? Vamos botar aí uma nota aí de 1 a 10, que nota que vocês dão aí pra esse conteúdo de hoje? Ó, lembrando que amanhã tem mais, né? Amanhã a gente vai arregaçar, mano. Amanhã a gente vai arregaçar. Alguém sabe de fóruns de SEO pela web? Pede tempo com isso não, Black Ghost, não perde tempo não, mano. Quer aprender SEO? Entra na comunidade lá de Chiang Mai, entendeu? Entra no grupo, porque o grupo é aberto, entra no grupo lá da comunidade de Chiang Mai, fica ligado lá. Se tiver oportunidade, vai pra Chiang Mai, entendeu? O grupo é aberto, mano. É o melhor lugar que você tem pra poder aprender SEO. Vai pra lá, entra no grupo no Facebook, eu vou botar o link aqui, você pode entrar lá. Não perde tempo no negócio de grupo não, mano, de fórum, de nada não. Coloca a galera que já tá dando certo, mano. Coloca a galera que já tá dando certo. Chiang Mai, aqui é a parada, eu vou botar o link aqui. Todo mundo é bem-vindo lá na comunidade, chega lá, fala meu nome, fala que fui eu que convidei, fala que é do Brasil, que eu convidei, a galera vai ficar marradona, eu já levei mó galera pra lá, o Thiago se mudou pra lá, teve gente que já viajou pra lá no evento, é uma parada surreal, mano, surreal. Eu sou um dos administradores da comunidade lá, eu promovo evento lá, então assim, eu sou muito grande lá na comunidade e todo mundo é muito bem recebido quando vem por indicação minha. Todo mundo que foi pra lá foi super bem recebido e é uma parada muito massa. Ali tu pode ter certeza que toda a galera é muito gente boa e a informação é de altíssimo nível. Só que é inglês, né? Tem esse problema e é tudo em inglês. Beleza? Cadê a nossa comunidade? A nossa comunidade, cara, a gente já tem uma comunidade, a gente tem uma comunidade que a gente fez em 2021 aqui, só que essa comunidade é paga, entendeu? Mas a gente tem encontros toda semana, entendeu, né? Dentro dessa comunidade. Inclusive amanhã eu vou abrir vagas pra comunidade. Quem quiser poder participar vai poder colar com a galera. Vou mostrar aqui pra vocês o que é a comunidade. A gente vai colocando devagarzinho que a gente vai botando uma galera super gente boa, né? Na comunidade. A gente não bota qualquer um, então a gente sempre vai abrindo pouquinhas e pouquinhas vagas. Mas essa aqui, ó, comunidade SEO, mano. A gente tem quantos membros lá? Tem 59. Mas é aquele lance, né? A gente foca aqui na qualidade, né? Não na quantidade. A gente sempre vai colocando a galera devagarzinho, mas a galera é bem ativa, mano. Surgiram várias parcerias já aqui dentro, vários negócios. Sempre quando tem dúvida o pessoal já ajuda aqui. Tem eu lá, tem a Luciana, tem o Gustavo, o Thiago, o Kelvin, que é tudo da equipe, que tá sempre ajudando. Então, aqui é, assim, no Brasil é o melhor lugar que tem pra poder aprender SEO. Aqui tem pessoas de todos os níveis e a gente vai ter agora, dia 9, um evento da comunidade, né? A gente vai ter um evento da comunidade, que vai ser um evento fechado só pra galera da comunidade, vai ser em São Paulo, e aqui o evento da comunidade SEO. E vai ser um eventaço maneiro, vai ter, pô, DJ, vai ter um Mastermind, Hot City, vai ser uma parada surreal, vai ser em São Paulo, dia 9 de março. Vai ser muito bom. Então a gente já tem, a gente já tá trazendo essa parada, né? Pra cá, pro Brasil. A comunidade de Chiang Mai, ela é muito grande, mas o mercado é muito maior, né? Mas a gente faz esse trabalho aqui justamente pra poder criar essa comunidade no Brasil também. E já estamos conseguindo, cara. Olha só, a gente tá batendo aí, toda live bate 150 pessoas, 170, uma coisa que, porra, dois anos atrás não existia, né? E o objetivo que a gente faz com essas lives aqui, por isso que eu entrego tanto conteúdo, é que realmente todo mundo tem resultado, mano. Eu quero que todo mundo tenha resultado. Ah, Bruno, mas você vende produto. Claro que eu vendo, cara. Eu vendo pra poder acelerar esse processo pras pessoas. A gente tem, ó, tem o Miquéis. O Miquéis acompanha as lives, acompanha os vídeos, porra, acompanha o Instagram. O moleque nunca comprou nada, mano. Domou atenção pra ele, conseguiu já vender. Então, assim, eu quero que mais pessoas tenham resultado pra fazer com que esse mercado fique grande como era nos Estados Unidos, como é em inglês, tá ligado? E lá em Chiang Mai é uma parada muito massa, mano. Pô, a galera viaja junto, faz várias paradas, porque todo mundo consegue ter grana independente, né? Então, isso é um dos objetivos que a gente tem de trazer pra cá. Então, por isso que a gente se empenha tanto fazer esse conteúdo, faz tudo isso aqui. Porque o objetivo é trazer uma maneira que as pessoas consigam ter mais liberdade, mano. Esse daí é o meu objetivo de vida, entendeu? Eu vivo pra fazer isso. Pra fazer com que as pessoas consigam ter mais liberdade. Inclusive, o evento que a gente vai ter, o DJ que a gente tá levando, ele também tem uma marca que também é focada nessa parada, que tem um festival, uma parada meio pró-liberdade, entendeu? Então, é essa que é a pegada. Que lá em XagMai, todo mundo tem site, todo mundo vive, todo mundo tem engenheiro, todo mundo viaja, todo mundo se diverte, sem ter que ficar pagando um pau pros outros, patrão, nem nada. E todo mundo vive a vida boa, mano. Esse que é o objetivo. Quanto mais pessoas eu conseguir fazer viver esse estilo de vida, melhor. Meu objetivo tá sendo concluído, entendeu? Por isso que eu entrego tanto conteúdo na live, entrego conteúdo no Instagram. Agora, tem o curso? Tem o curso, mano. O curso é o quê? É um acelerador. Você vai pegar as informações, você tem um grupo pra tirar dúvida, você tem pessoas ali no mesmo ritmo que você, você consegue conversar, consegue fazer network. É uma forma de acelerar, mano. Você tem resultado muito mais rápido, mas não quer dizer que se você ficar acompanhando o conteúdo gratuito, você não vai ter. Você vai ter, mas vai demorar mais, porque às vezes você tem uma dúvida, você fica três meses com aquele problema. Cinco meses com aquele problema, porque você não sabe. Às vezes você tá achando que o teu problema é um e teu problema é outro. Agora, outra, ah, eu preciso de backlink. Às vezes você não precisa. Como é que você vai saber? se você não tem ninguém pra perguntar? Eu aqui, eu te respondo o máximo de gente possível, mano, mas não dá pra responder todo mundo. Às vezes tem coisas que são muito específicas. E quando você tá dentro do curso, tu tem curso lá, o método passo a passo, tu tem aula exclusiva do curso que resolve dúvidas específicas, entendeu? Então facilita mais. A comunidade é mais um ponto disso. É uma coisa que você consegue ter uma conexão melhor, entendeu? E falar em conexão começa a travar. Você consegue ter uma conexão melhor. amanhã eu vou passar todos os detalhes da comunidade e amanhã vocês vão ter oportunidade de entrar na comunidade. Então a gente tem a comunidade e tem o curso. Comunidade é uma parada mais intensa e o curso também resolve o problema, beleza? E amanhã a gente fala sobre isso, que amanhã a gente vai falar sobre o conteúdo, que é a última etapa. Beleza? Fechou então, galera? O curso aqui, ó. Você pode pegar as informações aqui no... O gratuito. Tem um curso gratuito, cara. Eu recomendo que você comece pelo curso gratuito para você ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? Eu recomendo que você comece com o gratuito. Está aqui na descrição do vídeo e eu botei aqui no comentário também. e eu botei aqui